Gustavo, a gente sabe que você jogou muito tempo como profissional, Atlético Mineiro, Guarani de Vinópolis, times do Rio de Janeiro, Amazonas e aqui em Paz de Minas você defendeu o Mamoré. Nós estamos aqui, vem aqui Otávio, vem aqui. Nós estamos aqui com alguns fãs do seu trabalho, né? A gente tá com o Otávio e com, como que ele chama Otávio? Oi? O Léo Vitor, acabou de falar aqui pro Gustavo agora, eu sou seu fã. Isso é muito importante, né, Gustavo? Você sabe que hoje você tá jogando aqui o futebol amador, foi profissional muito tempo, seus caminhos aí, né, mudaram a direção, você continua praticando futebol e vendo que tem pessoas aí que querem seguir o seu caminho, quer o futebol Otávio, igual também o Vitor, muito importante isso, né? Futebol proporciona muita coisa legal, né, pra gente. Aqui a cidade recebeu a gente super bem, né, a gente foi fazer uma campanha bem legal e graças a Deus, né, e hoje passa, é uma decisão afinal, né, não é nada decidido ainda. Mas ver isso aqui, os meninos que querem entrar com a gente no campo, falando com o Jorge, com o Catanha, com os outros meninos que eu lembro, isso é um gás a mais que dá pra gente, né, e a alegria de ver eles, né, correndo até desse sonho também de jogar futebol. E durante toda a semana eu entrei em contato via WhatsApp com o Gustavo lá em Belo Horizonte e falando pra ele que os garotos, eles queriam ganhar dele uma luva, aguardar como lembrança, e o Gustavo fez todo o esforço, a gente conversou, ele falou, tô fazendo todo o esforço, vou conseguir umas luvas e eu vou levar aí pra Lagoa Formosa pra gente presentear esses garotos. Agora tá aqui o principal dessa turma, que puxou essa turma foi esse aqui, o Otávio. Otávio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Quantos anos você tem? Dez. Você é do time pré-mirimbo Santa Cruz, sub-11? Isso. Você é goleiro? Sim. Você tem se espelhado aqui no trabalho do Gustavo? Isso. O que você tá achando agora de ganhar essa luva, que é que você lá de Belo Horizonte pra você? É, eu tô achando bom, só quero agradecer pelo esforço que ele teve e eu quero agradecer pelo esforço que ele teve a gente arranjar todas as luvas, é, lá de BH até aqui. Sim. Gustavo, então tá aqui, qual que é a sua aí? Pega aí que o, pega aí seu tamanho, que eu vou pegar a caneta aqui porque ele disse que quer um autógrafo seu também. Sim. Aqui, ó. O pequenininho, acho que não entrou aqui no campo. Eu vou, eu vou segurar aqui e eu vou entregar esse aqui pro pequenininho, né? Como que vai ser isso? Vamos resolver isso aqui que o Gustavo tá no intervalo, viu? O jogo vai continuar já já. Essa é a do, é, a gente vai entregar pro outro, garoto. Sim. Pode ser? Então tá combinado. Aqui, aqui, Gustavo. Pra você autografar aí pra ele. Vamos autografar a luva. É isso, estamos aqui com o Gustavo Rangel, goleiro de Santa Cruz, empregando aqui, fazendo essa bonita ópera social pro Otávio, que é jogador pré-mirim, sub-11 do Santa Cruz e também pro Vitor. Prazer todo meu, obrigado aí, que deve poder pra gente compartilhar, passar um pouquinho. A gente é um prazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.